A frase, estou morrendo de frio, a gente já falou muitas vezes, já ouviu muitas vezes. Eventualmente, pode acontecer da pessoa morrer de frio. E é disso que vamos falar hoje. A hipotermia é uma condição médica muito grave que pode levar à morte. A gente define hipotermia como uma temperatura central abaixo de 35 graus. O que é temperatura central? É a temperatura medida dentro do esôfago, ou na cavidade retal, ou ainda na bexiga. Raramente a gente usa a bexiga como medidor, eventualmente a cavidade retal. E o mais fidedigno de todos é a medida esofágica da temperatura. Apesar de morarmos num país de clima tropical como o Brasil, a hipotermia pode acontecer aqui. Os nossos invernos podem ser muito rigorosos e facilmente atingimos temperaturas abaixo de 10 graus. Quando realmente começamos a nos preocupar com a possibilidade de alguém ficar com hipotermia. Nos países com inverno mais rigoroso, a hipotermia pode acontecer principalmente por acidentes. Por exemplo, a queda ou afogamento em água gelada, rios ou lagos de água gelada. Ou ainda, avalanches de neve. Durante esportes de inverno, a pessoa pode se perder ou pode se acidentar. E ficar exposto à neve com temperaturas muito baixas. Por que acontece a hipotermia? O nosso corpo, ele produz constantemente calor. Principalmente por causa do metabolismo basal. A grande parte dessa energia produzida é produzida no coração e no fígado. Mas também pela atividade muscular e as outras atividades que o nosso corpo tem que acabam produzindo calor. Ao mesmo tempo que produzimos calor, nós também perdemos calor. E como que a gente perde calor? Em parte na evaporação do suor. Outra parte por contato direto com as superfícies que podem dissipar calor. Outra é por contato com o ar ou água gelada, o que a gente chama de convecção. Uma outra forma de perder calor é pela radiação direto pela pele. E a maior parte dos casos de hipotermia acontece por perda por convecção no contato com correntes de ar fria ou de água fria. Quando estamos perdendo calor, a gente se protege dessa perda de calor, primeiro nos abrigando, colocando roupas aquecidas. E uma outra forma de nos proteger dessa perda é aumentando a atividade muscular e isso vai gerar mais calor. São os calafrios. A hipotermia vai acontecer quando esses mecanismos não forem suficientes para nos proteger dessa perda de calor. Então, como vimos, não é fácil você sofrer hipotermia. Para sofrer hipotermia, você tem que ter algumas condições, que são um frio extremo e a incapacidade de se proteger desse frio extremo. No nosso país, as pessoas mais expostas à hipotermia são as pessoas em situações sociais frágeis. Por exemplo, moradores de rua que estão expostos aos elementos. Além disso, idosas morando em casas desprotegidas ou, eventualmente, pessoas usando algumas medicações psicotrópicas podem não ter a condição de se proteger do frio extremo que, às vezes, no nosso inverno pode acontecer. Classificamos a hipotermia a partir da temperatura medida na região central do corpo, geralmente a temperatura esofágica. Quando essa temperatura está entre 32 e 35 graus, ela é considerada leve. Quando está entre 28 e 32 graus, ela é considerada moderada e abaixo de 28 graus é considerada hipotermia grave. Clinicamente, o que vamos perceber? Na hipotermia leve, ou seja, a temperatura ainda acima de 32 graus, o paciente vai estar apresentando muitos tremores, mas provavelmente vai estar consciente. Abaixo de 32 graus, deve aparecer confusão mental e abaixo de 28 graus é bem provável que o nosso paciente já esteja inconsciente. Se você encontrar alguém, um morador de rua, ou um alcoolista, ou um drogadito, em situação de possível hipotermia na rua, chame rapidamente o socorro e evite mexer, pois o coração da pessoa com hipotermia é muito sensível e pode causar arritmias graves. O tratamento é feito em unidades de emergência. A primeira coisa a ser feita é retirar roupas úmidas que possam estar contribuindo para a perda de calor do nosso paciente e colocar, obviamente, roupas aquecidas e mantê-lo no ambiente aquecido. Em casos mais graves, a gente pode promover um aquecimento ativo, principalmente da região central do corpo, em detrimento dos membros, usando líquido aquecido, toalhas quentes, banhos aquecidos, para aumentar a temperatura interna. E para casos ainda mais graves, podemos promover um aquecimento central, por exemplo, com a administração de soros aquecidos ou fazer diálise peritonial com soro aquecido também. A mortalidade depende do estágio em que a vítima se encontra e, fundamentalmente, das condições clínicas prévias dessa pessoa. A principal mensagem desse vídeo é alertar as pessoas para o risco da hipotermia, principalmente em pessoas de risco para desenvolver hipotermia, idosos, pessoas fragilizadas socialmente, usuários de droga, alcoolistas. E se você suspeita que alguém de sua proximidade ou alguma pessoa que você viu possa estar com hipotermia, leve rapidamente ao pronto-socorro para que o tratamento possa ser instituído. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você, estando bem informado, vai ajudar o seu médico ao melhor diagnóstico e ao melhor tratamento. Você sabia? Se você encontrar alguma pessoa com possível caso de hipotermia, andando pela rua, andando de carro, você deve imediatamente acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para que possam prestar socorro a essa pessoa. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.